O presidente do América do Rio, Romário, já saiu em busca de novas contratações para o clube. Dessa vez, ele contratou Romarinho, o seu filho. Isso mesmo, Romarinho já chegou, já assinou o contrato, já exibiu a camisa do clube, todo orgulhoso, porque, afinal de contas, também era o time que o seu avô torcia. Veja aí! Obrigado!